...neste domingo para o Bragão, mas também tenho aqui uma boa oportunidade para se aproximar do terceiro classificado. Que dificuldades e que jogo espera neste jogo frente à porta? Boa tarde a todos então, mais uma vez. Sim, temos o regresso ao campeonato frente a uma equipa tremendamente difícil, onde de facto aquilo que possa ser o resultado que procuraremos e o resultado que nos interessa lutar permite-nos chegar ao terceiro lugar. Sabemos é das dificuldades que temos pela frente, portanto, perspectivar um jogo com duas boas equipas em termos de busca constante e permanente pela vitória, e onde eu espero um bom espetáculo e que possamos ser mais fortes que o adversário para ganhar. O Bragão é o melhor ataque, a nível de defesa é a sétima pior defesa, ao contrário o Porto é a segunda melhor defesa e como o ataque está no sétimo lugar apenas. O que é que estes registros e o que é que estes números podem ter interferência no jogo de amanhã para além da lupa para o terceiro lugar? São registros que têm o seu impacto naquilo que possam ser resultados alcançados, são registros que naquilo que é, o que diz respeito ao Sporting Braga, é registro que nós procuramos equilibrar para podermos continuar a ter a mesma capacidade ofensiva mas melhorar, de facto, aquilo que é o nosso registro defensivo. É um dos pontos que temos trabalhado mais, é um dos pontos em que temos insistido mais e, portanto, quero e espero poder rapidamente encontrar esse equilíbrio para poder ter jogos em que não precise de fazer dois, três ou quatro golos para ganhar jogos. Próxima pergunta. Guilherme? Ministro, boa tarde, pegando já nisso que estava a acabar de dizer, qual é a dificuldade que tem encontrado, a maior dificuldade que tem encontrado para melhorar esse registro defensivo? Eu não diria a maior dificuldade, mas nós temos tido a oportunidade de ver, tal e qual como nós, vocês também, nós temos tido alguns erros individuais que nos condicionam nesse momento, temos alguns erros comportamentais também que acabam por nos condicionar nesse mesmo momento. Portanto, são aspectos que nós temos que trabalhar, aspectos que nós, em busca daquilo que é o que temos dito desde o início da temporada, em que temos que melhorar e temos que se fazer mais e melhor. Esse é um desses momentos, portanto, não há como fugir a isso. Já falámos muitas vezes sobre esse momento da equipa do Sporting Braga e sabemos nós que, em alguns jogos, acabámos por ter perdido pontos que nesta altura nos colocariam numa outra posição, por exemplo, fruto exatamente dessa falta de capacidade para podermos não permitir tanto adversário. Não, não quero aqui detalhar aquilo que, na minha opinião, é um aspecto que nós temos que trabalhar em todos os aspectos, portanto, não adianta nós estarmos aqui a apontar para o A e depois vai-nos surgir o B. Nós temos que trabalhar de uma forma, como o temos feito, exaustiva, na procura de fazer melhor porque esse é o caminho para que possamos ter, então, o tal equilíbrio que falta. Zé? Boa tarde, Mr. Mas, insistindo nessa tecla, não acha que... Nos golos sofridos? Sim, na tecla, eu falo mais até do processo defensivo. Se também não considera que a equipa ainda sobe, de alguma forma, alguns golos a passar o infantil, digamos assim, como se tem um peito na luz, e, por último, se este jogo com o Dragão também pode dissipar aquela equipa do Quase, do Braga, que quase vinhava ao Sporting, quase ganhava o Benfica e podia encostar no primeiro lugar, quase podia ganhar o Vitória de Guimarães e passar a encostar ao terceiro, se pode dissipar também este jogo, que é um jogo também importante e que a pressão do Braga pode estar também por aí. Não, a pressão do Braga será aquilo que nós temos enquanto ambição. E nós procuraremos, no Dragão, fazer um jogo competente, muito competente, aliás, eu diria mesmo que pegarem muito daquilo que fizemos no Estádio da Luz, em termos dessa competência, dessa personalidade, dessa coragem, será extremamente importante. e depois também podemos avaliar o que é que esse jogo ou resultado que nós possamos conseguir nos vai trazer em perspectiva futura. Já falamos sobre isso, quer dizer, eu não posso estar permanentemente, constantemente, a falar sobre isso. Já falamos sobre isso, já aqui fiz também a meia-culpa, aquilo que nós temos enquanto equipa que corrigir, e a verdade é que todos nós sabemos disso. Agora, temos que, quando isso deixar de ser um problema, provavelmente outro surgirá, e nós cá estamos para o contrariar. Agora, temos que encontrar esse equilíbrio naquilo que é a nossa capacidade ofensiva e o melhorarmos no aspecto defensivo também. Pedro. Boa tarde, Sr. Jorge. Perguntava-lhe muito pelo reencontro com o Porto, afinal, a Taça foi a última registro que existiu a Tragititas. A Ebraga, se eu me recordo, ficou um bocadinho na quém do que desprezou nesse jogo. Há uma necessidade grande, imagino, da equipa responder também com o resultado que eventualmente permeia as boas exibições que teve, apesar dos jogos defensivos. Como é que olha para este Porto? Quem é a equipa que está mais estável ou instável? E qual é o impacto que o jogador como o João Moutinho pode ter neste jogo e o que se oferece também ao Real? Bem, comparativamente àquilo que foi feito no passado, eu acho que não é, até porque temos muita gente diferente, e não parece que seja justo, nós estamos aqui a comparar ou a deixar com que o passado interfira naquilo que é o jogo do momento. Já o disse, nós vamos ter pela frente um Porto muito competente, um Porto muito forte, um Porto que nunca foge muito daquilo que é uma das características mais fortes que tem, que é a sua combatividade. Portanto, nós temos que ter, no mínimo, uma capacidade de igualar esse momento também do adversário. Sabemos daquilo que o Porto é capaz de fazer, sabemos daquilo que possa ter um quanto de fragilidade também, portanto, é um adversário que temos bem estudado para não termos surpresas, e, portanto, vamos ter, ou contar com um João Moutinho, que possa ter a mesma influência que tem tido neste passado recente, que possa ser útil, que acrescente valor e que ajude, como tem ajudado, àquilo que ele desempenha e a performance da equipa. Luís. Ministro, bem de um objetivo que caiu na temporada, a motivação para este jogo passa por dobrar o calendário do terceiro lugar, é importante para o Deporto do Norte? Sim, nós assumidamente já falámos sobre a questão de que a Taça de Portugal é um objetivo que acaba por ficar o caminho para nós. Nesta altura, a ambição é vencer o próximo jogo, portanto, nós temos que olhar e as contas fazem sempre no fim. Nós sabemos que terminamos a primeira volta no Estádio de Dragão. No entanto, aquilo que queremos é poder continuar em busca de vitórias, ganhar jogos para podermos, no final, fazermos as contas e, então, aí sim, vermos aquilo que fomos capazes de fazer. Mas há alguma pergunta? Não sabemos muito bem, então, o que vai ter a falar sobre isso. Se pode esclarecer o que é que, de facto, o Almusrati tem, porque não é mesmo a lesão que tinha há umas semanas, de abrir o jogo ou não, mas pergunto-lhe, agora vou arriscar se vai ser a opção ou não para o Dragão, mas o que é que, de facto, tem o Almusrati para percebermos o que é que temos que falar sobre ele? Não sei se isso foi dito na altura. O Almusrati, depois do jogo na Naples, que vinha de uma lesão no joelho, ele teve uma lesão muscular. Foi a lesão que ele teve. À perspectiva de semanas, pode ser que a porta? Aí, já não sei, nem lhe vou dizer nesta altura, para não estar a abrir tudo aquilo que é o momento nosso. Deixa o pessoal, deixa o pessoal, se eu não é uma pergunta. Sim, sim, eu ouço, eu ouço, pô. Posso dar? Ah, mas... Perguntava-lhe, se preocupa o facto de, na véspera, praticamente, do jogo da manhã, um administrador da cidade, o Dr. Veia, ter falado sobre as vitórias. Você acha que isso pode condicionar a vitória da manhã? Não pode, nem deve. Eu posso achar que há timings mais felizes do que outros. A verdade é que nós temos tido uma postura muito correta, nós, Sporting Braga, não só eu, aquilo que é o meu papel de treinador, os meus jogadores, a minha administração, temos tido um papel muito correto nesse aspecto. e vocês viram aquilo que foi um caso badaladíssimo neste último jogo no Benfica, como um episódio que, provavelmente, teria outras consequências se fosse algum jogador do Sporting Braga a ter. Portanto, não me quero, nem me devo alongar muito sobre isso, porque não é o meu perfil estarmos a falar de arbitragem, tenho o máximo respeito pela arbitragem. Espero, quero sempre, que possam ser justos e que possam ser competentes também, como as equipas o procuram ser dentro do campo. Portanto, essa é a minha perspectiva e a minha crença também de acreditar que todos fazem o melhor que podem e sabem sempre em prol daquilo que nós queremos, que é um futebol português de alto nível. Obrigado.